Se você vem acompanhando o programa do Faro ou as lives do Casimiro, é bem provável que além de contrair a síndrome do Vaidar Namoro, você também acabe torcendo por alguns dos candidatos. No vídeo de hoje, separamos os pretendentes mais lendários do programa até agora. Mas antes de mostrarmos a lista, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Vamos lá conferir o cadápio? Pretendente mais icônico do programa, o lutador de MMA Dudu entrou chamando a atenção das meninas. Meu coração tá lutando pra não te chamar pro sofazinho já. Mas depois que decidiu fazer uma ponte para impressioná-las, ele acabou afundando no Titanic. O que você faz pra impressionar? Vai. Que legal. Que legal. O que você achou dessa ponte? Uma palhaçada. Mãe, se ficaria pro Titanic logo, pra afundar logo. Leva, leva lá. Recentemente, Dudu voltou ao programa mostrando uma versão atualizada da ponte. Eu acredito, o mito! O mito! Atenção Brasil, Casimiro, todo mundo que tá assistindo. Olha lá. Olha lá. Opa, filho! E até a SBBB Fly quis passar por baixo. Aí, aí passou. Aí passou. Só que mesmo assim, Dudu acabou sozinho de novo. Hoje não, Faro. Essa ponte não dá pra atravessar. Pelo menos a ponte vem dando certo fora do programa, né, Dudu? E hoje em dia, eu não sou mais conhecido como Eduardo Chaves. É o Dudu da ponte. Alguém já pediu você fazer o aponte no meio da noite e depois você deu um beijo na menina? Nem. Já. E você fez, Dudu? Lógico, eu não sou bobo, né? Ele me olha e fala assim... Dudu da ponte? O lendário? Até eu sou mais gostoso do que ele. Outro pretendente memorável, Carlos chegou no cavalo, chamando o Faro pra dar uma voltinha com ele. Olha lá, hein! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Uh! 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 Cavalo! É a primeira vez na história desse programa que um participante me chama... Pra dar uma montada! Nosso cowboy fez uma imitação do Pai do Amor, o cantor Daniel. É verdade que você sabe imitar o Daniel? Sei, sei imitar. Alguém já falou pra você, é muito legal isso que você faz. Não. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. Lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada e bebo o pingo do orvalho. Chora a viola. Tchê, tchê, tchê! Era melhor não ter feito, né? Mandou uma cantada bem romântica para as meninas. Moça bonita, eu não quero o seu dinheiro e nem a sua herança. Só quero o seu nome gravado na minha aliança. Pô, poeta! E nos trouxe um ensinamento importante. Já foi traído? Não que eu saiba, porque é aquele ditado. Só é corno quem é curioso, né? Ha, ha, ha! Tá cheio de curioso no chat, porra! No fim das contas, apesar de não ter conquistado as moças, Carlos Cowboy ganhou o coração das senhoras da plateia... Olha, as senhoras estão loucas, olha lá! E também um selinho da Fai. Vai, Carlos Cowboy! Toma! Daera! Carlos Cowboy, eterno em nossos corações! Carlos Cowboy, porra! Eu tô contigo, Carlos Cowboy! Mano, porra! Homem de poucas palavras, o bancário Bruno nos deu um dos melhores memes do programa. Com uma interpretação digna de Oscar, ele mandou uma cantada que ficou marcada em nossas memórias pra sempre. Se cada vez que eu pensar em você, sumisse um pedacinho de mim, epa, cadê eu? Essa é velha pra caralho, mas a interpretação que ele dá é absurda. É boa, hein? É bom, é bom. Um cara forte pra caralho desse, vira pra você e fala, essa é boa, não é boa? É boa, claro. No final, no final, o Bruno mandou um pedido de namoro, não vai dar namoro no Dia dos Namorados. Eu queria aproveitar essa oportunidade desse programa agora, ser especial do Dia dos Namorados, e... Bia, você aceita... Eita! Você vai namorar comigo? Não é possível isso. Não é... Impossível. O cara acabou de conhecer a mulher, o cara acabou de conhecer, o cara acabou de conhecer, o cara acabou de conhecer a mulher, o cara acabou de conhecer a mulher. Eu conheço essa mulher mais tempo que ele, porque ele foi o quarto a entrar no programa. O que você vai dizer pra ele, Bia? Eu aceito! O que acabou deixando todo mundo chocado, apesar do nome do quadro. Fala que armado, por favor, por favor. Olha que bizarrice! O programa se chama Vai Dar Namoro, e quando pela primeira vez, literalmente, deu namoro, a gente se espantou. Ele veio de aliança pra pedir qualquer uma em namoro? Não. Bruno! A gente tá namorando! E seriam felizes, né? Já o P.O. Murilo entrou tocando o berrante pra impressionar. Vai, Murilo! Vai, vai! P.O. P.O. Parece um pedro de criança. Porra, exatamente! Laçou o pigmeu e o pirulito. Você laça as pessoas também, Murilo? Já laçou o meu coração, já! Aê! Laçou! 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 Laçou pra laçada, pera! Laçou! Parou! Tentou conquistar a conselheira das meninas. Por que que tem na cartinha? Por que a gente tá em branco? Pra gente começar a escrever a nossa história. Olha só! Vale um selinho, vale um selinho. Vale um selinho. Você tá fazendo história ali. O mal do ser humano é esse aí, a ganância, cara. Foi apalpado por uma delas. Peraí, 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 vamos fazer melhor, né? Vai, Du? Apalpa, Du? Eu sou a mesa dessa. Tá bom! E ainda conseguiu um beijo de uma das participantes. Ih, peraí! Ah, tá, achei que eu não ia beijar. Tu foi lá falar com a mina, tu cantou a mulher, a mulher te alisou e quem te queria desde o início era a Ariana, tá ligado? Tá vendo? Ela tava ali te esperando o tempo todo, cara. Eu não imaginava que o peido de criança ia funcionar tão bem assim. Agora, se uma criança peidar assim, meu irmão, leva a criança no médico, tá? Mais um pretendente inesquecível. O nordestino Matheus entrou dançando até o chão com a calça rasgada. E continuou dançando, competindo com o pigmeu e ensinando o faro a fazer o comichão. Se ele dançar melhor que você, eu ponho ele no seu lugar. Por cima. Comichão, comichão, comichão. É impossível, cara. É impossível. Além da coreografia maravilhosa, ele também mandou uma das melhores cantadas do programa até hoje. Ah, o novelo de lá. Jogou. Achei que as gatinhas iam brincar. Mas quem não gostou pode vir brincar comigo. Apesar de todo o carisma, Matheus também foi rejeitado pelas meninas. Legal, mas... Hoje não. Cheio, teu vó. Eu já me dei uma cara. O que já era de se esperar, né? Porque todo mundo sabe que elas só tão lá pra arrumar o cabelo. Ih! Vai fazer tudo isso pra fazer um abraço pôdrico. Porra, a carinha dele, cara. Ele fez uma carinha de triste mesmo. Olha lá, ele tá triste mesmo. Chegamos ao fim do vídeo. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos e comenta aí embaixo quem você colocaria na lista. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.